Boa noite. Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil. O que deve ter tido de gente com insônia depois de olhar isso? Seriam visitantes de fora? O assunto virou até CPI nos Estados Unidos. Um pesquisador apresentou o que seriam supostos extraterrestres. Como podem ver, este ser intergaláctico tem características únicas. Primeiramente, notem a incrível cabeleira que desafia a gravidade, mais conhecida como Cabelo Despenteado de Domingo. Uma verdadeira maravilha da biologia espacial. Além disso, observe os olhos enigmáticos, emitindo um olhar de não tomo banho há três dias. Cientistas acreditam que isso pode ser uma forma avançada de comunicação interplanetária.